Eu sinto falta do teu beijo chegar a dar um nó No coração do maloqueiro que quer te beijar O fato de sonhar com você mesmo estando só Fazer o castelo a várias fitamente viajar Sei que não tenho dinheiro, mas vou proporcionar Tratamento de rainha pra menina mais bela Vou juntar todo o meu salário pra poder comprar Uma goma de resposta e sair da favela Já cansei de dormir, ouvi no vários tiros Já ir se deparar com a morte do parceiro Escorrendo na escada o sangue do menino E ver a coroa entrando em desespero Minha família vai ter você, então já tô te incluindo Já vou te adiantando, vamos ter um filho Eu cantando em um futuro, vamos construindo E Felipe vai ser o nome do menino Sei que muitas das vezes não consigo me expressar No tete até te dizer o quanto que eu te amo Mas pode ter certeza vou te confessar Nos meus melhores sonhos é seu nome que eu chamo Eu quero ter você pra mim Dormir do teu ladinho Acordar e te ver lá Na nossa cama Nunca mais vou errar assim Deixa essa mala aí Vem cá me abraçar que eu sei que tu me ama Quero ter você pra mim Dormir do teu ladinho Acordar e te ver lá Na nossa cama Nunca mais vou errar assim Deixa essa mala aí Vem cá me abraçar que eu sei que tu me ama É o funk da quebrada Assina aqui ó Mais uma Tchau 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 Tchau, tchau